Hoje em São Jorge do Ivaí, que repercutiu em toda a região, infelizmente, o padre Joseir, que é de Ivatuba e muito conhecido, acabou sendo a vítima desse acidente. O repórter Igor Kramer acompanhou o trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros. O cinegrafista, o Gavião, foi quem também esteve lá e fez as imagens que você vai ver agora. Vamos ver juntos? Pode colocar a parte. A situação que o carro ficou mostra a gravidade do acidente. A batida foi contra uma carreta na PR-323, no Trevo, de São Jorge, sentido a Ivatuba. De acordo com informações colhidas no local do acidente, o motorista do veículo teria tentado fazer o retorno na rodovia, mas no meio da conversão foi atingido pela carreta que seguia sentido a Jundiaí. O carro chegou a ser arrastado por vários metros. Parte dele ficou debaixo da cabine. Nele estava apenas o motorista que ficou preso nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas. O estado de saúde da vítima é considerado gravíssimo. Com os documentos, o homem foi identificado. José Ir Versucci, padre da paróquia Nossa Senhora do Rocio, de Ivatuba. Devido à gravidade dos ferimentos, foi preciso o apoio do socorro aéreo do SAMU. Depois de ser retirado do veículo, o padre foi levado para o helicóptero e às pressas para o Hospital Santa Casa de Maringá. Populares que souberam do acidente foram até o local e confirmaram a identidade do padre, que é muito conhecido no município de Ivatuba. Ele está há pouco tempo, há um mês e pouquinho que ele está lá, mas o pessoal já conhece bastante ele, né? É uma pessoa muito dedicada à nossa paróquia, chegou aí e está conquistando muitas pessoas à nossa paróquia, né? Mas se Deus quiser, não há de ser nada não, né? O motorista da carreta não se feriu. Bastante abalado, ele contou como tudo aconteceu. Disse que tentou de tudo para chamar a atenção de que estava se aproximando. Vim seguindo o fluxo normal da rodovia aqui. Infelizmente, o rapaz parou ali do lado, daí ele cortou a frente. Eu tentei avisar ele na buzina, mas mesmo assim, não deu tempo a segurar. A vítima precisou ser entubada, estava inconsciente e, de acordo com o médico, corre risco de morte. Nesse momento, os socorristas estão trabalhando para retirar a vítima de dentro do helicóptero, colocá-la dentro da ambulância, para onde ela vai ser levada para o hospital. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser entubado. Todo o cuidado é necessário, mas também é preciso muita agilidade para salvar uma vida. As pupilas estão diferentes de tamanho e isso categoriza aí um traumatismo craniano-encefálico que é grave, né? Tinha algumas escoriações pelo corpo, foi feita algumas medicações, algumas estabilizações e vem para Santa Casa agora, que deve passar aí pela equipe da cirurgia geral, onde que com certeza vai fazer uma tomografia de corpo inteiro para ver se tem outras lesões. Nós até fizemos um ultrassom lá na Sena, rapidamente, no nosso deslocamento para cá, para tentar verificar se ele tinha sangue no tórax, na barriga, mas nada disso foi visto pelo ultrassom. Mas aqui ele vai passar por exames mais complexos aí, para verificar se tem alguma lesão. Mas é uma vítima bastante grave. E a comunidade de Mandaguari, olha que coisa, eu estou aqui com o celular na mão, olhando as minhas mensagens do Instagram e várias pessoas mandando mensagem em Mandaguari, dizendo, Nader, ele foi padre aqui também em Mandaguari e a gente está bastante sentido com a informação. Não sabíamos desse acidente, né? Que Deus possa protegê-lo e possa mantê-lo, né? Em uma boa recuperação, para que possamos tê-lo de volta o mais breve possível. Gente, que legal, muito bom, né? Saber que as pessoas estão orando e pedindo orações para que ele possa se recuperar. E a gente mantém aqui. Eu tinha visto agora há pouco também na rede social do Salsicha. O Salsicha conhece muito bem esse padre, né? A gente tinha falado até agora há pouco, né? Vamos todos orar e pedir a Deus para que possa...